Você está exausto como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a Palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que em vez de pregar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito. Prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar no botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. É importante eu falar também porque muitos acham que é besteira o jejum, outros que é exagero, que não precisa tanto, que vai debilitar demais. Como que você é direcionado nos momentos para você fazer o jejum? Você toma decisões levadas pelo Espírito Santo, por uma causa específica? Ótimo, ótimo. O jejum, ele deve ser feito pelo menos esses dois pontos que você colocou. Primeiro, por necessidades especiais. Jesus disse assim, os fariseus exortaram os discípulos de Jesus dizendo, se os discípulos não jejuam como os de João, Jesus responde, pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Haverá um dia que o noivo será tirado, então os jejuarão. Então Jesus está mostrando ali, ó. Agora não há necessidade, eles estão comigo, alegria, milagre, multiplicação de pães, eu protejo eles. Mas quando eu for tirado, vai haver perseguição. Então Jesus mostra um, ele mostra um ponto para fazermos o jejum em momentos de calamidade e tristeza. Por exemplo, você tem um filho que ama alguma coisa e ele é diagnosticado com uma doença, ou sofre um acidente e vai ser internado. E o médico diz, é grave. Eu vou jejuar pela recuperação do meu filho. Por quê? Eu estou quebrantado, eu estou triste com aquela situação interna. Como eu demonstro a minha condição interna, externamente? No ato de jejuar, eu expresso a condição do meu coração. Senhor, durante três dias eu vou me afastar de comer, estarei orando, pedindo a recuperação, o milagre na vida do meu filho. Então essas são condições ideais para a gente jejuar. Ou períodos que você resolve fazer um voto. Agora você falou do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te inclina e fala, Karina, eu quero te chamar para uma intimidade maior. Pega uma semana aí, tira um alimento, ou dois, ou um período e tal. Afasta das mídias sociais, me busca. Me busca na madrugada. E então esse jejum, ele é muito propício. Então ele tanto foi uma causa pontual ali, triste, como uma inclinação do Espírito Santo. Ele vai te chamar e você vai fazer. E aí o que temos que fazer? Atender a voz dele, quando ele falar conosco. Então isso é excelente. E o jejum também, se você notar, o que ele faz? Ele enfraquece o corpo, a carne. Aquele senso de imponência, nossa, é abatido, o orgulho é abatido. E se você notar, dependendo do jejum, o seu corpo, ele fica semelhante ao corpo quando a gente está doente. Você fica fraco, indisposto. E o sentimento que dá é de debilidade, só que ao mesmo tempo de dependência de Deus. Sabe quando você está mal e fala, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. O jejum traz isso. Essa dependência, essa fragilidade, isso é bom. E assim, eu vejo que se jejua pouco hoje. Pessoal, hoje, eu falo assim, os cristãos hoje estão tão envolvidos com prazeres, com coisas. Comer é de Deus. Paulo fala, quer comer mais, quer beber mais, fazer tudo para... Come para a glória de Deus. Ótimo. Faz um passeio, praia, pizza. Mas temos que ter períodos de solenidade, de choro, de pranto, né? Eu vi até um post seu na internet falando sobre isso, da falta da igreja que está perdendo essa solenidade, por conta de falar que tudo é religiosidade. Isso. Então, vamos tirar toda a religiosidade. Daí acaba ficando quase que se não tivesse nenhuma doutrina, nenhuma regra, nada. Como se tudo fosse superficial, superfluo. Ele é nosso pai. Mas eu trato meu pai de qualquer jeito. Então, eu também não preciso ter, chegar a ele. Mas quando a gente ama e a gente sabe que o nosso pai está, é acima de nós, a gente tem uma forma diferente de se achegar. Por exemplo, posso contar o testemunho de um pastor pentecostal e é bom que eu tenho esse espaço para falar, né? Algumas pessoas dizem, pastor, o senhor tem algum problema com pentecostais? O senhor, como alguém disse aí, o senhor odeia pentecostais? Eu amo os pentecostais. Eu vou te dizer, dentre as pessoas mais piedosas que eu já conheci na minha vida estão os pentecostais. Eu já conheci pentecostais, homens de oração, conhecedores profundas escrituras, homens íntegos íntegros e retos. Então, assim, eu vejo o serviço e eu vejo o valor que tem a igreja pentecostal, os cristãos pentecostais, para o nosso país. E um desses, para você ter uma ideia, me contou uma experiência, que às vezes Deus acordava ele para orar de madrugada e às vezes ele colocava o seu melhor terno, gravato, o melhor sapato e prostrava diante de Deus. A maioria que eu vi pode pensar que é besteira. Sim, eu sei que o negócio não está na roupa, mas aquele homem sentia, eu estou diante do rei e eu quero colocar a minha melhor roupa. Então, ele orava dessa maneira. Então, por favor, os críticos, me entendam. Eu não estou dizendo que o problema está na roupa. É, que tem que orar de terno na madrugada, mas é a devoção dele, a forma de se apresentar a Cristo. Sim, ele queria mostrar uma solenidade e foi só aquele dia. E eu achei muito bonito isso. Sim.